Com foco na geração de emprego e renda no setor da moda, o pacote para renegociar dívidas vem para incentivar a produção e o comércio de vestuário e acessórios. Uma parceria entre a Secretaria de Retomada e o PROCON Goiás, que chega para renegociar dívidas de empresários do ramo em todo o estado. Só não é renegociável dívidas com pensão alimentícia ou alguma dívida que tenha garantia real, mas água, energia, internet, entre outras dívidas, é só trazer o comprovante dessa cobrança, um contrato ou algum outro comprovante do débito aqui no PROCON para que seja feito todo o processo para essa negociação ser realizada. O mutirão vai até a próxima sexta-feira, dia 11, aqui no Mega Moda Shopping, na Avenida Contorno, região da 44. Aqui é o piso G3, bem ao lado do Clube da Costura. E se você não conseguir vir pessoalmente, pode acessar o renegocia através do site consumidor.gov.br. A gente entende aí que é uma ação importante do governo do estado de Goiás e que vai proporcionar a esse lojista da região da 44, reorganizar financeiramente e fazer novos investimentos. E se o empresário precisar de crédito, também tem. Nós temos em parceria com a Goiás Fomento o Mais Crédito Moda, que é um valor de até 21 mil reais. Esse valor tem 24 meses para ser pago com até 3 meses de carência, com um juro baixíssimo subsidiado. E se o valor do crédito for até 5 mil reais, com a valícia o juro é zero, também com o mesmo prazo para pagamento.